Bom dia, boa tarde, boa noite meus queridos youtubers, sou Antônio Ferreira do canal O Homem da Roça Hoje a gente vai ver um pouquinho da história de Silvio Bulhões, o filho de Curisco e Dadá O cangaceiro de Lampião, eles passando aqui em Santana A gente mostrou um pouquinho, ele contando um pouco da história, não todo, um pouco A gente vai mostrar pra vocês, então roda a vinheta e vamos ao vídeo Tá? Que escola é? Eu tenho que revezar aqui as escolas Quem foi que falou por último? Sônia Pereira, né? Durvalina? Vamos pra cá, depois é aqui, tá? Segundo Eric, aqui na escola Durvalina Cardoso Pontes Meu nome é Maria Rana e sou da escola Durvalina Cardoso Pontes Bom, a minha pergunta é, qual foi a sua primeira reação ao descobrir que você tinha um padrasto? Não foi bem assim, mas vamos lá, ela colocou o padre como padrasto Qual foi a primeira reação em descobrir que você tinha um padrasto? Mas não era, né? Não, não foi Não Vamos lá, vamos ver se ele tinha um padrasto Repete de novo a pergunta Qual foi a sua primeira reação ao conhecer o novo marido de sua mãe? Aí, agora Vou ser sincero No meu íntimo Uma verdadeira revolta Porque eu não admitia que o homem nenhum substituísse o meu pai De modo que quando eu soube que minha mãe tinha se casado Que foi internado para ser operado de apenas E esse cara que estava lá Tomou conhecimento De que a mulher de Polisco estava naquele hospital Sem uma perna Tinha sido afogada a perna E ele foi conhecido Ao conhecer Dadá Dois dias depois que ele conheceu, ele recebeu o álcool Mas antes de ele retirar-se do hospital Ele diz Olha Dadá Eu faço Fiz questão de me conhecer Porque o homem que eu mais admirei nesse mundo foi por isso E você sendo mulher dele Eu queria ter o prazer de conhecer Lhe conheci E vou lhe fazer Um juramento Vou me casar com você A mãe disse Esse cara é doido Nunca me viu Quando conversa comigo Vai dizer que vai casar comigo Eu disse É verdade Moral da história Se casar E eu vim a saber desse casamento Muitos anos depois Eu Através De uma das cartas Que ela mandou para o Papo Julhões Ela disse que tinha se casado E que foi uma revolta Tristeado para mim Eu não admitia que homem nenhum Substituísse O lugar do meu pai Bem Moral da história O tempo passou Eu servi na Marinha de Guerra do Brasil Isso em 1900 Eu tinha 17 anos No ano subsequente Eu fui conhecer minha mãe Ela tinha 18 anos E eu completar 19 anos Quando ela fui conhecer Eu já sabia que ela tinha se casado Que o nome do cidadão Era o Círis Quando eu cheguei em Salvador E entro na casa de minha mãe Eu conto isso no livro Com detalhes Quem recebeu foi O sogro de minha mãe Me recebeu aí E disse O que é que o senhor quer? Eu digo Eu vim aqui a Salvador Para conhecer minha mãe Eu sou filho E Dadá Aí diz Entra E mandou ele entrar Pegou a minha mala Escondeu-lhe o canto E chamou Dadá Vem um rapaz aqui Vendendo joias Vem ver como são bonitas A recitada do livro Isso Aí eu ouvi Pela primeira vez A voz de minha mãe Seu Bruno Quando o rapaz Diga ao rapaz Dispasse o rapaz Que eu não quero comprar Joias Não Ela ouvi Pela primeira vez Eu estava ouvindo A voz de minha mãe O seu Bruno insiste Dadá Vem Escolha uma joia Que eu paro Para você Ela disse Diga ao rapaz Que espera por mim Na século Para se ajeitar Porque tem os cabelos E tem uma cortina De separar A sala Do interior da casa Eu ouço Umas pisadas Irregulares Depois Que eu vi Por que irregulares Que ela vinha Apoiar Em duas moletas Quando ela Ultrapassou A cortina Que olhou Para mim E disse Meu filho Foi uma emoção No trio Eu não tinha dito Que ia conhecer Eu fui de surpresa Mas não era Para estranhar Porque eu sou Parecidíssimo com ela Nasci muito parecido De modo que Quando eu estava Ao lado dela E nós saímos Em Salvador Para passear Todo mundo dizia Só pode ser Seu filho Porque nós Éramos muito parecidos Tive a emoção De conhecer Minha mãe Enquanto nós Estávamos sentados Lá em uma mesa Ela fala Sobre o marido Silvio Silvio Você vai conhecer As falsias Eu me arrepiei Em todo Me revolta E fui conhecer Um público Que pensa Que vai surgir Aqui no meu pai Pensamento O meu pai E enquanto Estamos conversando Ali Em uma certa altura Eu ouço A zoada Da porta Sendo aberta A zoada Da chave Na fechadura Aí ela disse Silvio É o auxílio O meu marido Que está entrando Eu disse Mas vê esse cara Eu estava revoltado Mesmo Eu jovem ainda Quando ele entra A mamãe disse Auxílio Esse é o meu filho Silvio O peste O meu pai E disse É E entrou De casa dentro Aí eu fiquei Revoltado Com o filho Eu disse Como é Eu disse Eu não disse Que não ia Topar com esse sujeito Ele estava Com dois papotes Um em cada braço Quando ele volta Volta De braços abertos Meu filho E ele disse Que eu vou doido Ele veio E me abraçou Meu filho Eu tenho o maior Respeito Com você Eu sempre De se adaptar Que eu quero Ficar no lugar De seu pai Que eu jamais Aceitaria E o resultado É vindo Nos apresentamos Eu fiquei decepcionado Com a impressão Que eu tinha dele Quando ele entrou Com o meu amigo Também Uma das vezes Que ele vai trabalhar Eu estou com a minha mãe De mamãe Eu estou Tendo cartas e retrato Do pandasco Aí mostrei a ela Aí mostrei a ela Tinha retrato dela Do papai Retrato Do grupo Quando eu estou mostrando Eu ouço A voz do Alcides Meu filho Fala-se Alcides Aí eu pedi Do mesmo retrato Da mão De minha mãe Escondi Embaixo De uma versão Não estava sentado Na cama Ele entrou Quando ele entrou Ele olhou para mim Eu estava mudado Eu estava surpreso E tinha que esconder Aqueles retratos Que eu estava mostrando Da minha mãe Quando ele disse O que é que está vendo? Vai a minha mãe E responde Vai a você O senhor estava mostrando Aqui os retratos De polícia Quando eu vi Sua voz Se esconderam Embaixo aqui De nessa hora Eu disse E também a amiga Da nossa Que isso É Ele vai dizer Uma testa Aí O Alcides Eu quero ver Esse retrato Aí eu levantei O dedo da frente E entreguei Aí Um desafio Estão aí Se esse pé Rasgar o retrato Aqui Vai haver Uma confusão Dois de rato Eu pensando Ele pegou o retrato Olha o dia Um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho Quando foi Depois ele disse Senhor Vou lhe dizer Um negócio Eu me casei Com sua mãe Não foi porque Eu gostasse dela Não Eu me casei Com sua mãe Porque eu admirava Tanto o seu pai Que uma mulher Que se casasse Com o homem Daquele Tinha que ser Tinha que ser Uma mulher Com dignidade E eu resolvi Me casar com ela Com ela Casasse com ela Com isso E nós Que hoje Sou esposa Dela Não Não por gostar Dela Mas por admirar O ex-marido Dela O filho da péssima Cativão Muito bem A partir dali Eu só não O chamei Que ele queria Que eu chamasse Chama-se de pai Aí eu É lógico Eu disse Que meu pai Era amigo E para provar Que era amigo A gente Eu gostava Que juventude Minha desequilibrada Para provar Que eu sou Seu amigo Eu sempre Chamo de senhor Mas a partir De agora Eu vou Chamar de você E é o senhor E vou lhe dar a bênção E aí É para que Eu Pedi a bênção A eles Respondeu a pergunta Muito bem É porque na primeira parte Precisou Arrumar Não foi isso? Vale Muito bem Eu quero só Fazer aqui um registro A todos Estão presentes aqui Do colégio estadual As professoras Ana Beatriz Evelyn Claudiana Que está aqui Na nossa frente José Dente Também que está E Miriam Que é Ex-aluna Aí alguém Que rebrandiu Teixe Não é aluno Foi aluno Do professor Silvio Aqui no colégio Eu queria perguntar O que mais Te causou admiração Em seu pai Corisco Vai O que mais Te causou admiração Em seu pai Corisco Eu estou Numa dúvida Terrivo Para responder Que quase tudo Ele me cativou De tal maneira Ele foi um pai Tão amoroso Foi um pai Quando eu fui conhecer Quando eu fui conhecer Minha mãe Ela começou a contar A relação Em primeiro lugar Ele tinha tido Quatro filhos E morreram todos O quinto Que sobreviveu Foi eu Contava minha mãe A mim Olha sim Parece que seu pai Estava devivendo Que você não ia morrer Porque durante a noite Ele pegava Minha barriga Estava beijando Dizendo Por isso que eu quero dormir Ele disse Turma Eu quero é beijar Meu filho Quer dizer Essa dedicação De amor Desde quando Eu estava sendo Ainda gerado Depois que eu nasci Por exemplo Aconteceu uma coisa Uma coincidência Que eu conto Um livro Isso No dia seguinte Ao meu nascimento Lampião Nos encontrou Nós éramos Onze No grupo de papai Lampião Vinha com mais De vinte homens E encontrou-se Com o papai E a queixa De Lampião Com a mamãe Disse Pô Mas Tadá Há quase Dois anos Há um ano E oito meses Que eu não vejo O pai por isso Quando eu tenho A oportunidade De conversar Com ele Ele é andando Para cima e para baixo Com o filho Feito um idiota Conversando com o filho Pensando que o filho Está entendendo E eu louco Para falar com ele E ele Para cima e para baixo E ficar mandando De papai Entende Quer dizer Isso via Eu comecei Eu comecei a sentir O quanto Fui amado Por esse Por isso Por esse homem Violento Esse homem Que cometeu Crimes terríveis Mas fazia parte Daquele mundo Ele podia ser O que fosse Mas ele tinha Uma dedicação Ao filho Um amor Tão profundo Que eu Fui contaminado E retribuo Na mesma proporção Ou menos Eu tento Ele me amava Muito mais Do que eu Tento Amar Por mais que eu Tente Há uma diferença Entre nós Ele me pegou Ele me beijou Ele me abraçou E eu não pude fazer isso Com ele A muita diferença é essa Mas é um homem que eu amei E amo integralmente Prazer Meu nome é Gustavo Eu queria saber O significado do nome Vulgo Diabo Louro Olha isso Por que Diabo Louro É interessante A lógica O papai era Branco Olhos claros Cabelos castanhos claros Que ao sol Do dia Pareciam louros Então ele era Um tipo Amorado Vamos dizer Não era louro Mas era um tipo Amorado Branco Olhos claros E cabelos Que à luz do sol Parecia serem cabelos E era um homem É como eu disse há pouco Que como andava Verdadeiras feras Tinha que ser Fera e meia De modo que Papai Com os inimigos dele Ele era Absolutamente Terrível E com os amigos Era incrivelmente Amigo Era dos dois extremos Então Os que o perseguiam A polícia Que Ironicamente Os cangaceiros Chamavam de Matavos Gente Gente se tiver Com o pai Soldado Eu tenho maior Respeito Pela polícia Entende Eles cumpriam A obrigação Deles E o meu pai Cumpriam A dele do outro lado Não eram nos extremos Então respondendo A pergunta Como o Curisco Era louro Era violento Alguém teve essa inspiração E o apelido É louro Quem é esse tal Desse Por isso que é o diabo Louro Quer dizer Diabo Possivelmente Louro Porque era realmente Alorado E aí é que veio A origem de Diabo Respondido Continua Sou da escola Cleodão Teodoso E a minha pergunta é Silvio Por que você não detalhou mais Sobre a morte De Curisco Quer repetir Por favor Por que você não detalhou mais Sobre a morte De Curisco Além do que você disse No livro Silvio Tem mais algum detalhe Da morte de Curisco Ou ela está Quero saber Se ainda tem mais alguma coisa Estou pensando Como responder É silêncio É só porque Eu acho que assim Eles acharam pouco O que está escrito ali Você está me respondendo Que você já me disse isso Agora Descê em casa Deixa Eu estava com a pístola Você tirou toda a pístola E foi Isso mesmo Você já me disse isso Várias vezes Eu já fiz essa pergunta Para você Qualquer coisa Os alunos Correm mais para cá Eu sei se eu me respondo O Silvio Eu posso ajudar? Ajuda Vou ajudar Quando eu fiz Essa mesma pergunta Silvio Na construção do livro Na construção do livro Esse capítulo não tinha Não é isso Silvio? Falando sobre detalhes Da morte Não tinha O que tinha Era O último episódio Quando Curisco Ele rompiu No ombro E ficou inutilizado De atirar Era o último episódio Que tinha E o Silvio achava Que era o fim do meia gastro Não é Silvio? Aí eu fiz a mesma pergunta O que você não contou Sobre a morte do seu pai Para a gente finalizar Como o fim do meia gastro Eu acho que ele já estava Com isso pronto Tem um outro dia Ele mandou para mim E aí eu perguntei Igual Andressa Só isso Aí ele me disse Não tem mais nada Do que isso não O que eu relatei É o que foi Só aconteceu isso Estava numa casa de farinha Foi cercado pela volante E atiraram Tudo que ele disse foi isso É por isso que eu estou Sem saber responder Não dá certo? Não dá certo? Eu tenho que dizer mesmo Entendeu Andressa? O que eu tinha dito Realmente Já estava explicado E aí até Silvio me indagou Certo? Eu escrevi Porque você me provocou Porque o que está escrito Nos livros Já dizem O real Que é aquilo Que ele só colocou Qual colocou Aí eu disse Silvio Mas a gente colocou Você falando Porque as pessoas Iam perguntar E por que ele não colocou isso? Não é? Ele como filho não colocou Então eu acredito E Andressa está respondendo É aquilo mesmo Só tem aquilo Aquilo é o fiel Não é isso Silvio? Exato Aquilo é o fiel Do que aconteceu Não é? Não tinha mais o que colocar Não tinha mais Era aquilo ele mesmo O que inventasse o cinema Fizer aumentava ele muito Inclusive o cinema aumentou Foi naquele filme Ele deu uma Eu queria perguntar Se O por que ele não Falou mais sobre as irmãs Olha isso Essa está aí Ai, ai É uma coisa muito lógica O próprio título do livro Já diz Memórias e reflexões De um filho dos cangaceios Por isso que o gadário Quer dizer É de um filho Mas quando eu escrevo o livro Eu falo Que minha mãe teve Uma filha Que recebeu o nome de Celeste Depois teve uma outra Que recebeu o nome de Maria do Carmo Foram as duas filhas Que se sucederam a mim E eu realmente falo Eu digo Eu falo na Celeste Falo na Maria do Carmo Agora não conto detalhes Que eu não sei o que elas pensam Sobre o cangaceio Como tudo parece E só o papai Eu sei os meus pensamentos Sobre o meu pai Eu o admiro Eu o venero Porque ele foi um pai excelente Teve um indivíduo Só porque Ia ser morto Tinha que ser morto De acordo com a Vamos assim dizer Com os princípios do cangaceio Ele traiu meu pai Meu pai perdeu dois homens Entre aspas Que um faleceu E o outro ficou gravemente ferido E o responsável desse cara Ia ser morto E deixou de morrer Porque ele tinha o conhecido Quer dizer Veja que coisa Só porque Ele conheceu O filho de Curisco Meu livro está explícito Nesse caso Senhor Manuel Que a menina acabou De ter alguém Por conta disso É isso? Exato Explicado Eu sou Samara E eu queria saber Como o senhor se sente Sendo filho de cangaceio É gozada O meu orgulho Não é ser filho De cangaceio O meu orgulho básico É ser filho De Cristino Bomes Da Silva Fleto Que Ou lamentavelmente Ou por imposição Do próprio destino Veio a ser cangaceio De modo que Eu não me orgulho De meu pai Como cangaceio Me orgulho De meu pai Pelo homem que ele foi Homem corajoso A respeito disso Quando eu fui conhecer Minha mãe Está no livro Registrado isso Eu perguntei Minha mãe É verdade que meu pai Era valente mesmo Ou é exagero? Ela passou um olhar Tão danado pra mim Que era melhor Que ela tivesse Me chicoteado Pela ousadia De eu duvidar Da valentia De meu pai Que a pergunta Chegava a essa conclusão E o resultado Ela disse Seu pai nunca fez Um ato de covardia Diante de mim Ao contrário Ele sempre demonstrou Ser um homem valente E isso me dá um orgulho incrível Que eu tive um homem Um pai Que era um homem Que tinha duas qualidades Antagônicas Era inimigo dos inimigos Da maneira mais terrível possível E amigo dos amigos Da maneira mais sincera Que se possa admitir E essas qualidades Nenhum homem Faz com que vá cativando o filho E o filho do homem Cada vez mais Porque ele Tinha personalidade Era amigo dos amigos E inimigo dos inimigos Oi Respondido Escola Tudo em novo Vai ser jornalista Silvio Porque seu pai E rapidou sua mãe É isso Porque seu pai E rapidou sua mãe Eu gostaria de responder Com uma palavra só Isso Amor Pronto Vamos lá pra ouvir Minha mãe Eu não sei se ela Foi uma vítima Do destino No ponto negativo Ou se no ponto altamente Você fica Meu pai Foi até a casa De minha mãe Eu conto isso no livro Agora eu vou entrar Com detalhes Que é interessante O pai de minha mãe Era parente de meu pai Logo minha mãe Era parente de papai Não é? Como você conhece E ele Sempre foi Passou aí Já Da cedo E passou aí Foi a primeira vez Mamãe no Rio Foi a segunda vez Mamãe no Rio E foi se apaixonando Por ele Quando o filho Aparece Ela disse Nunca tinha visto Um tom bonito Daquele jeito Que só em histórias Do príncipe encantado Existia homem Com aquela beleza Segundo ela Resultado Houve a coincidência De ela estar olhando Que eu compro um livro Através da porta E uma das vezes Que ela está olhando A porta Se abre Mas papai Montou E convocou Que ela viesse Aonde ele estava E o resultado Ele se apaixonou Por ela Agora veja só Veja que coisa interessante Papai nasceu Em 1904 Mamãe nasceu Em 1914 Em 1914 Quer dizer que Quando mamãe tinha Quando papai Quando minha mãe tinha 12 anos Foi quando papai Começou a frequentar A casa do pai dela Que era a casa dela E foi nessa vez Que ele levou-se em crime Foi nessa faixa Ela apenas Foi 12 anos Que papai A vir E se apaixonou Por ela Falou com o pai dela Disse Eu estou gostando Dessa menina Dessa sua filha E vou levá-la Vou levá-la comigo O pai disse É um orgulho Para mim 12 anos A menina Papai vai No livro eu conto Como é que ela leva E a aflição Que ela sentiu Com aquilo E essa paixão Perdurou até A morte dos dois Mas ela tinha Apenas 12 anos Quando papai A levou Quer dizer Eu vou chamar Paixão à primeira vista Eu sei que se deram a ver Muito bem Respondido Boa tarde Boa tarde Eu estudo na escola Do Valor Cardoso Pontes E a minha pergunta é Qual foi a reação Do senhor Ao descobrir Sobre o massacre Da fazenda Patos Essa foi forte A sua reação Não foi forte Foi simples Porque eu estou Me lembro ainda Onde a minha reação Como o nosso mundo Eu nasci Em uma época Em que A vingança Era uma das principais Qualidades Do ser humano Quando eu soube Da tragédia Em relação A meus entes queridos Da fazenda Patos A fazenda Patos Você fez uma pergunta E eu ia respondendo o outro É sobre o massacre Lá do Domingos Ventura Aquilo foi um massacre terrível Ela quer saber a sua reação Para o senhor Foi um massacre terrível Quando eu soube Não analisei Apenas me choquei E não analisei Por exemplo Eu digo Como é que meu pai Tem a capacidade De fazer uma tragédia Daquela Que foi terrível Foram arrancadas A cabeça De seis pessoas Todas elas Absolutamente inocentes Quer dizer Eu jamais ia me orgulhar De um fato desse Mas depois Com o amadurecimento É que eu vi Quando Chegou a papai O conhecimento Que é o Ventura Era responsável Pela morte de Lampião E o livro Descreve isso Com detalhe Eu descrevo isso Com detalhe A conclusão Que o papai Chegou É que O Ventura Ia botar a polícia Em cima dele Mas como ele Não apareceu Jogou pra cima De Lampião E não houve Nada disso Foi apenas Dedução lógica Entre aspas Que de lógica Não tinha nada Tinha só A aparência E o resultado O Ventura Foi Assassinado Dois filhos Duas jovens E a esposa Seis cabeças De pessoas Absolutamente inocentes Eu lamento Lamento Tela família Meu pai Se deixou enganar Porque as informações Davam a entender Que o Ventura Era culpado Da morte Da morte De Lampião E aquela Vingança De Lampião Ia ser pra ele Como ele não compareceu Ao encontro Ele jogou Em cima De Lampião E acontece Uma coisa interessante Eu não boto Eu não coloco no livro Eu evitei Que ao invés De seis Cabeças Estivessem ali Dezessete Cabeças Vocês perguntaram Que lógica É essa E eu explico Quando eles foram Fazer a vingança Do Ventura Que tinha traído Que tinha botado A polícia Em cima De Lampião Isso entre aspas Tinha um animal Para cada um Dos cangaceiros Eu conto isso No livro Também Couve a mamãe Danada De um jumento Jumento Bem lerdo Ela disse Que metia A tabica Do jumento No lugar De correr Ele só fazia andar E os outros Foram na frente Quando o papai Bate na porta Do Ventura O Ventura Abre a porta E diz Curisco Vira o que fizeram Com a Lampião E diz Leve essa peste E arranca A cabeça E a hora Foi cumprida Não houve diálogo E aí mandou Leve esse outro Leve esse Leve esse Foram arrancadas Seis cabeças Nessa altura Eu conto no livro E vou entrar Com alguns detalhes Agora Tinham três Crianças Uma com 12 Outra com 11 E outra com 10 Quando o manchete Que vinha no jumento Atrasado Diz Por isso Porque das meninas As meninas Foram a cabeça Das duas moças Que foram arrancadas Que foram arrancadas Ele já mandou Arrancar a cabeça Daquelas peças Agora Chegaram na fazenda Chegaram na fazenda Se abraçaram Nas pernas De uma mãe Aí Mamãe não Minha mãe Que ela comeu Ela lá atrás Aí minha mãe Diz por isso Que essas crianças Não vão ser mortas Não Ele disse Eu não disse Leve Leve Arranque as cabeças Mamãe puxou O revólver dela Apontou Para papai Diz por isso Se você Tentar Insistir Em arrancar A cabeça Dessas crianças Vocês vão matar Mas quem primeiro Morre é você Bem Quando eu vou Conhecer mamãe Ela me conta Com detalhes Esses fatos Mas olha meu filho Quando eu puxei O revólver Para evitar Que matasse As três crianças Seu pai Me olhou Com um ordo Tão terrível Que eu tremi Dos cabelos Da cabeça Ao seu lado Dos pés Eu resisto Isso no livro Com um ordo Que ele me olhou Eu tremi Mas eu estava Acostumado A enfrentar O satanás Caracá E quem era o satanás Os soldados Os soldados Das volantes Que se algum Deles A pegasse Morda Iam fazer Miséria Com O corpo Delas E se tivesse Viva Seria mais Terrível Ainda E ela enfrentava Esse perigo Cada combate Que tinha Com a polícia E ela dizia Olha meu filho Se eu estava Acostumado a enfrentar O diabo Frente a frente Porque eu ia ter medo De enfrentar O homem Que eu amava Eu só queria Evitar Que as três crianças Morressem E eu amecei Por isso Se ele insistisse Amava-se Seria terrível Porque o primeiro tiro Que eu dar Era Neio Ele sabia Que eu sou Uma excelente atiradora Ela não dizia Eu era Ela disse Eu sou Uma excelente atiradora Quando ela não contou Se ela tirasse Em seu pai As quatro balas Seguintes Cada uma Era para o Cancacelo Que tivesse Mais prontas Então eu ia matar Seu pai Por mais quatro Dá cinco As seis trabalhos Ela tirava Do meu ouvido Pronto Então eu morreria E o quanto Se tivesse acontecido Descrisar Meu pai Quatro cancacelos E ela Dá quanto? Dá seis, né? Não, dá quatro Seis, né? Seriam seis Cabeças É a conclusão Que ela tira Que ela tira O resto Dos bandidos E uma taxa Três crianças Seis mais três Nove, né? E Uma mulher Com um nenenzinho dela Que estava Em um dos quartos Seriam mortos também Onze, né? Onze com seis Seriam dezessete mortos Mas quando Quando ela Bota o revólver Em papai E diz Olhe por isso Se tentarem matar Essas três crianças O primeiro que morre É vocês Que ela diz Que ele olhou pra ela Com ódio terrível E ela diz Eu estou fazendo isso Por causa De nosso filho Silvio Que o padre Mulher se cria É, diz Olha, seu pai Se transformou Aquela cara De ódio Ele mudou Eu não Boto no livro Mas ela diz Ele esboçou Um Ligeiro sorriso E diz Está certo Os três E a mulher parida Que está lá dentro Com o nenenzinho Ficam pra contar A história Da vingança De polícia Que está lá dentro Obrigado.